Vem daí A Marta Miranda Temos mesmo de ir Hoje é a mulher quem manda Por isso baby sorri Por isso baby sorri Hoje eu saí para dançar No show, a Marta Miranda Vou cantar de braço no ar No show, a Marta Miranda As amigas não vão faltar No show, a Marta Miranda Posso até o amor encontrar No show, a Marta Miranda Vem daí Põe aquele teu vestido Que faz o mundo parar O perfume preferido Estás pronta para arrasar No show, a Marta Miranda Temos mesmo de ir Hoje é a mulher quem manda Por isso baby sorri Por isso baby sorri Hoje eu saí para dançar No show, a Marta Miranda Vou cantar de braço no ar No show, a Marta Miranda As amigas não vão faltar No show, a Marta Miranda Posso até o amor encontrar No show, a Marta Miranda Oh, 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 oh No show, a Marta Miranda Oh, 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 oh No show, a Marta Miranda Toda a gente quer, toda a gente vem Se a Marta chama Vou para lá também Vou-me a fer dançar Quero é curtir A merda do lado O são sai para subir No show da Marta Miranda Temos mesmo de ir Hoje é a mulher quem manda Hoje é a mulher quem manda Por isso baby sorri Por isso baby sorri Hoje eu saí para dançar No show, a Marta Miranda Vou cantar de braço no ar No show, a Marta Miranda As amigas não vão faltar No show, a Marta Miranda Posso até o amor encontrar No show, a Marta Miranda Oh, 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 oh No show, a Marta Miranda No show, a Marta Miranda No show, a Marta Miranda Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vai ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vai ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vai ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Não sei o que fazer Quando chega ao pé de mim Esse homem enlouquece, me atrai Provoca loucura Não sei o que fazer Nunca me senti assim Esse fogo dá desejo e paixão Sempre que ele me procura Ai, ai, ai Só pode ser castigo Ai, ai, ai Esse homem é um perigo Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Não sei o que fazer Quando chega ao pé de mim Esse homem enlouquece, me atrai, provoca loucura Não sei o que fazer Nunca me senti assim Esse fogo dá desejo e paixão Sempre que ele me procura Ai, 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 só pode ser castigo Ai, 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 esse homem é um perigo Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Ele vai chegando, vai cantando, vai dizendo Tu vais ser minha Eu sou safada, bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel, o doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sei o que tu gostas, não é nenhum segredo Virar-te a cabeça Estar agarrada a ti, a fazer amor gostoso Seja na cama ou na mesa Mostrar um lado safado e deixar-te arrepiado Com um beijo na boca Põe a mão na cintura, agarra-me bem forte E deixa-me tão louca Eu sou safada, bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel, o doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sei o que tu gostas, não é nenhum segredo Eu sou safada, bandida e perigosa Eu sou safada, bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Sabes a culpa é tua Tu tens o mel, o doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sou safada, bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel, o doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sou safada, bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel, o doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sou safada, bandida e perigosa Sabes a culpa é tua Tu tens o mel, o doce e a pimenta Eu adoro a mistura Eu sou safada E a culpa é tua Ei, o que estás a pensar? Achas que eu sou uma qualquer? Espera aí que vais ver Ouve só Andas por aí Bem disfarçado De fiel namorado Mas eu já te apanhei Tantas declarações em redes sociais O amor é demais Mas eu já te apanhei Assim que me deixas em casa Vais ter com outra Tu não vales nada És vagabundo Agora que eu descobri Vou dar a volta Na vida louca Larga do meu pé Ganha vergonha Ganha vergonha na cara Não falas comigo Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Sai da minha vida Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Não falas comigo Não falas comigo Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Sai da minha vida Segue o teu caminho Segue o teu caminho Andas por aí Bem disfarçado De fiel namorado Mas eu já te apanhei Tantas declarações Em redes sociais O amor é demais Mas eu já te apanhei Assim que me deixas em casa Vais ter com outra Tu não vales nada És vagabundo Agora que eu descobri Vou dar a volta Na vida louca Larga do meu pé Ganha vergonha na cara Não falas comigo Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Sai da minha vida Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Não falas comigo Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Sai da minha vida Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Não falas comigo Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Sai da minha vida Segue o teu caminho Segue o teu caminho Ganha vergonha na cara Não falas comigo Segue o teu caminho Segue o teu caminho Segue o teu caminho, ganha vergonha na cara se faz a minha vida Segue o teu caminho, segue o teu caminho Filho, que bom olhar teus olhos, sentir-te nos meus braços e dar-te todo o meu amor Filho, que Deus sempre te guie, tu nunca estarás só, seja onde fores Juro que nunca irás sair a mim, aonde tu estivés eu pensarei em ti No meu coração eu fiz um lar, onde para sempre vais morar E no meu regaço terás sempre carinho Serei para ti a luz na escuridão, te darei amor e proteção E se tu chorás eu chorarei contigo Filho, tu és minha vida, um sentimento profundo Filho, tu para mim és todo o meu mundo Filho, que bom olhar teus olhos, sentir-te nos meus braços e dar-te todo o meu amor Juro que nunca irás sair a mim, aonde tu estivés eu pensarei em ti No meu coração eu fiz um lar, onde para sempre vais morar E no meu regaço terás sempre carinho Jurei para ti a luz na escuridão, te darei amor e proteção E se tu chorás eu chorarei contigo Filho, tu és minha vida, um sentimento profundo Filho, tu para mim és todo o meu mundo Filho, tu és minha vida, um sentimento profundo Filho, tu para mim és todo o meu mundo Filho, tu és minha vida, um sentimento profundo Filho, tu para mim és todo o meu mundo Filho, tu és minha vida, um sentimento profundo Filho, tu és minha vida, um sentimento profundo Filho, tu és minha vida, um sentimento profundo Te quero como nunca quis ninguém Mãe, te amo como nunca amei ninguém Tu já me provaste com o olhar, nascemos para nos amar, meu bem Dia e noite eu só penso em ti, já não sei viver sem estares aqui Eu te convido para seres, tu um homem, eu a mulher, para sempre nos unir Nosso amor é grande, como o sol e o mar, como a lua e o céu, vai além do infinito Nosso amor é lindo, é maravilhoso, é o mais gostoso, é o mais bonito Nosso amor é grande, como o sol e o mar, como a lua e o céu, vai além do infinito Nosso amor é lindo, é maravilhoso, é o mais gostoso O nosso amor é lindo Te quero como nunca quis ninguém Te amo como nunca amei ninguém Tu já me provaste com o olhar, nascemos para nos amar, meu bem Dia e noite eu só penso em ti, já não sei viver sem estares aqui Eu te convido para seres, tu um homem, eu a mulher, para sempre nos unir Nosso amor é grande, como o sol e o mar, como a lua e o céu, vai além do infinito Nosso amor é lindo, é maravilhoso, é o mais gostoso, é o mais bonito Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo, é maravilhoso, é o mais gostoso, o nosso amor é lindo Nosso amor é lindo, é maravilhoso, é o mais gostoso, é o mais bonito Nosso amor é lindo É maravilhoso, é o mais gostoso, é o mais gostoso, o nosso amor é lindo Já está a nascer o som E eu estou abraçado em ti, é tão gostoso estar assim, ter o teu sorriso só para mim Te amo como nunca amei, e ao teu lado eu quero ser Amiga, amante, companheira, tua mulher a vida inteira Te quero, meu amor é lindo, como o rio vai para o mar, assim eu quero estar contigo Eu te quero, meu amor é lindo, como o rio vai para o mar, assim eu quero estar contigo Já está a nascer o som E eu estou abraçado em ti, é tão gostoso, é tão gostoso estar assim, ter o teu sorriso só para mim Te amo como nunca amei, e ao teu lado eu quero ser Amiga, amante, companheira, tua mulher a vida inteira Te quero, meu amor é lindo, como o rio vai para o mar, assim eu quero estar contigo Te quero, meu amor é lindo, como o rio vai para o mar, assim eu quero estar contigo Te quero, meu amor é lindo, como o rio vai para o mar, assim eu quero estar contigo Eu te quero, meu amor é lindo, como o rio vai para o mar, assim eu quero estar contigo Eu te quero, meu amor é lindo, como o rio vai para o mar, assim eu quero estar contigo O nosso amor é assim Como um rio sem fim Nem estrelas no céu e gotas do mar sabem ser maior O nosso amor é assim Eu para ti, tu para mim Nada nos vai separar, vivemos os dois um grande amor És a minha força Eu sou o teu pilar Juntos somos um, um só coração Meu grande amor da minha vida Ensinaste-me a amar, ensinaste-me a viver Meu grande amor da minha vida Só tu me fazes sentir mulher Meu grande amor da minha vida Ensinaste-me a amar, ensinaste-me a viver Meu grande amor da minha vida Só tu me fazes sentir mulher Nosso amor é assim Eu para ti, tu para mim Nada nos vai separar, vivemos os dois um grande amor És a minha força Eu sou o teu pilar Eu sou o teu pilar Só tu me fazes sentir mulher Só tu me fazes sentir mulher Meu grande amor da minha vida Ensinaste-me a viver Ensinaste-me a viver Meu grande amor da minha vida Só tu me fazes sentir mulher Meu grande amor da minha vida Ensinaste-me a amar, ensinaste-me a viver Meu grande amor da minha vida Só tu me fazes sentir mulher O amor acontece, o amor acontece O amor acontece, o amor acontece Se estamos todos o mundo estremece O amor acontece, o amor acontece O tempo para e tudo se esquece Quando escurece vem a noite fria No nosso quarto, o tempo para e tudo se esquece No nosso quarto a gente faz magia Sem cobertor no lençol de setim Eu te aqueço e tu a mim Provocas loucura quando a gente mistura O amor doce com a paixão E a gente se agarra em plena madrugada E entre nós é forte a emoção O amor acontece, o amor acontece Se estamos todos o mundo estremece O amor acontece, o amor acontece O tempo para e tudo se esquece O amor acontece, o amor acontece O tempo para e tudo se esquece O tempo para e tudo se esquece Tudo se esquece Quando a gente mistura Sem cobertor no lençol de setim Eu te aqueço e tu a mim Provocas loucura quando a gente mistura O amor doce como a paixão E a lucha que se agarra em plena madrugada E entre nós é forte a emoção O amor acontece, o amor acontece Se está no chão o mundo estremece O amor acontece, o amor acontece O tempo para e tudo se esquece O amor acontece, o amor acontece Se está no chão o mundo estremece O amor acontece, o amor acontece O tempo para e tudo se esquece Esta noite é para nós Ficarmos sós Para passear na praia ao luar Sentir de novo a magia Que um dia Num olhar nos fez apaixonar Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Tão gostoso é a vente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Tão gostoso é a vente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo Eu vou sentir na tua boca Tão louca O sabor caliente É da paixão Deitar na areia ao teu lado Molhados Bebendo uma tequila Com limão Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Tão gostoso é a vente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Tão gostoso é a vente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Tão gostoso é a vente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Que me enlouquece e me fascina Eu vou perder-me no teu beijo O amor, nesse sabor Tão gostoso é a vente que domina-me Eu vou perder-me no teu beijo Eu vou perder-me no teu beijo